Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje iremos falar de um novo filme de suspense agonizante da Netflix, que não vai te deixar piscar por nem um minuto. E já está no top 10 de mais assistido. Mal chegou, já dominou, é um fenômeno. O Poço 2 tem tudo que um bom filme de suspense precisa ter para prender a atenção do público. É, um dos filmes de maior sucesso da plataforma da Netflix, sem dúvidas, é O Poço. Este suspense psicológico de um nó na mente de pessoas muito intrigantes, que fez todos nós questionarmos sobre a sociedade e suas camadas e sobre os limites da fé. Agora, O Poço 2 nos fará questionar tudo isso novamente, mas de maneira muito mais profunda e intensa. O Poço 2 traz novamente muitos suspense psicológico, terror e ficção científica, além de nos fazer encarar novamente a obscuridade da prisão vertical. O elenco é repleto de atores talentosos, fazendo com que este filme de 1 hora e 39 minutos valha mais a pena a cada minuto que passa. Vamos conferir mais detalhes com a gente a seguir? O que acha? Mas antes de tudo, já se inscreve no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações e, se puder, seja membro do nosso canal. E qual é a história desse super filme fenômeno que está conquistando milhares de pessoas na Netflix O Poço 2? Vamos nos aprofundar. Como mencionamos, o filme nos leva de volta à prisão vertical, o lugar onde a fome e a desesperança dominam os prisioneiros e a luta pela sobrevivência se torna cada vez mais intensa. Se você ainda não assistiu O Poço 1, que é o primeiro O Poço, não precisa, você pode adiar de assistir O 2, que é bem parecido, mas aqui a agonização é bem maior. Com apenas duas pessoas por andar em O Poço 2, a disputa pela comida que desce em uma plataforma é ainda mais brutal. A solidariedade, que já era frágil no primeiro filme, agora parece um luxo inimaginável. Mas, desta vez, algo novo surge das sombras. Um líder misterioso que impõe suas próprias regras com uma mão de ferro. Ele tenta trazer ordens ao caos, mas suas leis são tão cruéis quanto a própria prisão. Nossa, gente, é muito agonizante. Os efeitos especiais maravilhosos. Vocês vão ver ali quem gosta de terror, quem gosta de ação, quem gosta de suspense forte para ver quem vai sobreviver, como vai acabar tudo isso. Vai adorar esse filme, porque ele vai te prender na ponta do sofá, na cadeira, onde você estiver do começo ao fim. É um filme que te prende. Se você gosta, vai adorar. Se você não gosta, corre desse filme, porque esse filme é para quem é desse gênero, tá? Agora, os prisioneiros são forçados a trazer escolhas impossíveis. E os levam a questionar seus próprios valores e a desafiar a autoridade. Mas, afinal, quem está liderando essa prisão? Quem será o sobrevivente? E depois que sobreviver o último, o que vai acontecer com ele? Nós só saberemos assistindo. E, com certeza, se você assistir, você vai ficar preso na ponta do sofá, da cadeira, porque esse filme é muito bom para quem gosta de suspense e terror. E agora, vamos falar um pouco do elenco maravilhoso que inclui neste filmaço de suspense? O elenco do filme tão aguardado, tão esperado, que está fazendo um grande sucesso, O Poço 2, traz um elenco simplesmente impecável. Começamos por Milena Smith, a atriz que também pode ser vista em Mães Paralelas, de 2021, Tim e Tina, de 2023, A Garota na Fita, de 2023, também, e também em Libélulas, de 2022. Já vimos que o repertório dela é muito bom. Também temos a atriz Nathalie Tina, também faz parte do elenco deste filmaço. Mas você certamente se lembra dela no Harry Potter, A Ordem da Fênix, de 2007. Também temos a Mara, de 2017, e de Laços de Abor, de 2017, também. Muito legal. Também temos Hóviki Ketchowelhão. Também faz parte deste quadro de atores e você certamente já foi conquistado por ele em séries como La Casa de Papel, de 2017 e 2021, onde ele vivenciou o cativante Bogotá. E, por fim, Oscar Gianneda, que esteve presente em Os Predadores, de 2010, e também em Águas Rasas, de 2016. Esses também fazem parte deste super-elenco de O Poço 2. Lembrando que você pode ir lá na Netflix assistir este super-filmaço e a classificação para assisti-lo acima de 16 anos de idade, tá bom, gente? Ele foi lançado agora em 2024 e está fazendo um grande sucesso na Netflix. E vamos para o resumão deste super-filme, tá, gente? O Poço 2, este filme de suspense e agonizante que vai te prender do começo ao fim. Após um líder misterioso impor suas próprias leis em um sistema brutal de celas verticais, uma mulher luta contra o método bizarro de destruição de comida que este cara impõe. Aí começa tudo, aquela batalha pela sobrevivência, a batalha pela comida, pela água. E quem será que vai ficar no final? Esse filme prendeu muitas pessoas no primeiro, né? Na primeira edição, fez um grande sucesso na Netflix e agora está fazendo um segundo sucesso também para vocês. E é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem dessa indicação e lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento. Essa playlist vai estar aqui na descrição. É só vocês descerem na descrição, clicarem no vídeo do momento e apertarem em Reproduzir Todos. Após apertarem em Reproduzir Todos, verão indicações de séries e filmes de todos os gêneros. Gêneros como ação, suspense, terror, romance, ficção científica, comédia, romance, fatos reais, documentários, séries longas com várias temporadas para vocês maratonarem por dias, por semanas, conforme o tempo que vocês tiverem. Minissérie com uma temporada e poucos capítulos para vocês maratonarem tudo de uma vez só, de uma vez só no final de semana só, conforme o tempo que vocês tiverem também. Vai encontrar lançamentos e novidades de todos os streamings. Da Netflix, da Google Play, da Prime Video, da Max, de todos. É só vocês descerem aqui na descrição do nosso vídeo e verificar aqui a nossa playlist. Se gostarem de alguma indicação aqui do canal sobre tudo, nós pedimos para vocês que vocês apertem o dedo no gostei, que é o joinha, o like, tá? E também aperte o dedo no comentário e deixe o comentário carinhoso para a gente. Nem que seja um muito obrigado, uma palminha, um emoji, uma crítica construtiva com respeito, algo que nos motive a fazer mais vídeos para vocês, tá bom? E também verifiquem se vocês já estão inscritos no nosso canal. Se ainda não estiverem, já aperta o dedo no se inscrever, já aperta o dedo no like, que é o joinha, e também aperta o dedo no sininho de notificações, e também aperta o dedo no compartilhar, e compartilhe para o seu amigo, para a sua mãe, para a sua família, para quem você acha que vai gostar, tá bom? E também, se puder, seja membro do nosso canal. E o canal, sobretudo, é parceiro da Amazon, e nós deixaremos para vocês aqui alguns índices de vendas de produtos da Amazon com um ótimo preço e ótima qualidade de produto. Verifique aqui na nossa descrição os produtos que estarão aqui nos links da Amazon, se gostarem desses produtos, compre através do nosso link, que vocês estarão ajudando o nosso canal, tá bom, gente? E é isso, gente. O canal, sobretudo, fica por aqui. Nós agradecemos muito a sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.